Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, representante do Team Comics Hoje estou aqui devidamente me informizado Caráter Meu parceiro do Cílio da Depressão Tamo junto Sabadão, teve a DC Fandome Nossa terceira, a gente fez a melhor cobertura Que estava ao nosso alcance Tudo que saiu, quase que em tempo real Estava no nosso site, estava no nosso Twitter Estava no nosso Instagram E uma coisa que eu queria muito fazer, que eu não consegui Fazer no sábado Que era o React Do trailer Eu vi o trailer no momento do evento E eu queria fazer a gravação na hora Mas enquanto estava muito engajado com o site Não tive como Então eu esperei passar um dia para poder Dar uma analisada com calma no trailer Algumas coisas que podem ter passado despercebidos Para vocês E vou partir da princesa agora Vendo esse maravilhoso trailer De novo, novamente, outra vez E é isso Solta o trailer aí para nós Tamo junto Ai meu Deus O trailer já começa como um menino boldão Já sendo preso no bagulho E o interessante é que ele se deixa ser preso Sem nenhuma resistência Então sei lá Já você tem uma noção Que isso pode ser um plano futuro dele Ele não ia se deixar ser preso à toa Vale lembrar que ele é o assassino do prefeito Isso foi mostrado no primeiro treino Cara Já chama atenção aqui o O Gordon Ligando o bate-sinal Sei lá Totalmente Improvisado O bate-sinal hoje está bem improvisado aqui Lembrando que a gente está no início da carreira do Batman Parece que o que me chamou a atenção Nesse bate-sinal aqui No momento que o O Gordon chama ele É que parece ser um Não parece ser na delegacia Parece ser um prédio mais informal Sabe? Agora Essa frase de fundo Do Batman É muito foda Mano Se você olhar bem Essa frase É um tanto quanto reflexiva Porque Basicamente O que o Batman quer dizer é Se você viu o sinal no céu Parceiro Tu tá fudido É isso Que homem Brucinho Brucinha foda Mano Essa cena dele Meio que levantando Aqui no chão Pra ele estar com os bandidos Mano Sei lá É como se representasse a ascensão dele Contra o crime Tá ligado? Mano Ele tomando uns tiros Velho De frente pros bandidos Mano Porra Mano Mano Essa parte dele tomando choque E dele dando choque no bandido Velho Isso é louco Super choque É caro curioso Velho Essa foi de fuder Meu puta que pariu Essa cena na cadeia Eu demorei pra perceber um pouquinho Bom Primeiro de tudo Tudo leva a crer Que é uma charada E eu vou pedir pro editor Colocar uma imagem aí Que se você der um zoom No peito Dá pra você ver Que é do Arkham Não é na delegacia Isso é no Arkham E Essa voz Essa mesma voz Que confronta o Batman É a mesma voz Que confronta ele No primeiro trailer É a mesma voz Que diz Se você for justiça Por favor Ele se deixasse preso Pra confrontar o Batman No Arkham Tá ligado Então a única coisa Que a gente pode Deduzir disso Que ele queria tirar o Batman Do caminho Pra confrontar algo maior ainda Maior do que já ter matado o prefeito Mas uma coisa é certa A gente sabe Que o charada Ele vem deixando uma trilha de corpo Ele vem causando um caos Em Gotham City Isso desde o primeiro trailer Isso tá bem explícito E a grande dúvida Que tá aparecendo na minha cabeça Desde o primeiro trailer Por que diabos O Batman O menino Bruce Wayne Por que diabos Ele é a base Vista grossa Com essa sujeirada Tá ligado Em Gotham Tipo Não faz sentido Isso não tá encaixando Não tá batendo Enfim Vamos voltar pro trailer O Batman Fica pistola Dá um soco no vídeo Aí tem a explosão de leve Então talvez No momento que o Batman Foi confrontar o charada Teve essa explosão E também tem essa frase Que é bem significativa Que Gotham é A cidade é um barril de pólvora E o charada é o fósforo Cara, esse frame é muito lindo Muito lindo O prédio onde o Bruce e a Selina estão Essa vista É perfeito Perfeito Fotografia maravilhosa desse filme Inclusive, mano O Bruce e a Selina Eles aparecem mais de uma vez Juntos Nesse trailer E mais de uma vez juntos Nesse prédio Tá ligado Não sabemos onde é esse prédio Mas se você reparar bem Atentamente a alguns frames Ele parece muito com o prédio Onde o Gordon Ele acendeu O bate-sinal Reforçando a ideia De que ali era algo realmente improvisado Não era uma polícia O que é estranho Porque No primeiro filme Ele e a polícia Aparecem em Coexiste Bem Então, sei lá Acho que talvez Ainda não faça parte Do acordo Entre eles Enfim Mano Olha esse pinguim Truta Olha esse pinguim Meu Deus Muito parecido com o pinguim Do Alex Roberts Coloca aí Para os caras Olha esse pinguim Olha esse Alfred Olha esse pinguim Olha esse pinguim Olha esse pinguim Olha esse pinguim Do Batman Olha esse pinguim Você é louco Moda casual de luxo MD Chef curtiu Agora a gente chegou Na melhor parte do trailer Aliás, é a parte mais intrigante Pelo menos para mim Talvez seja para todo mundo Na realidade Quando a gente chega Nesse chão Que está todo Grafitado Todo escrito Com perguntas Na realidade Tem uma Interrogação No chão Né? Essas direções Estão tudo para Sintetizar Que são todas Interrogações Para a mesma pessoa Agora eu estou me perguntando Se isso é Uma charada Um enigma Do charada Ou isso são Interrogações Do próprio Bruce Porque se você Analisar tudo Que está escrito Aqui No more lies Inclusive Repare muito No foco Que eles dão Para mentira Desde o primeiro trailer Né? Tem o cara Encapuzado Se não me engano É o prefeito No primeiro trailer Está escrito No more lies A própria voz Confrontando o Bruce Please don't lie Aqui No more lies Aqui embaixo Renewald Is a liar Então enfim O foco nesse filme Está muito Passado na mentira Então me leva a crer Que realmente Aqui O epicentro Desse filme Vai ser A corrupção de Gotham É a única explicação Mas o que chamou Muita atenção É os pecados Do meu pai Duas interrogações Então Sei lá Pode ser até O próprio Bruce No momento de divagação Ter escrito Essas perguntas Mas enfim Nós temos mais Três nomes O Coulson Inclusive Primeira coisa Vem na cabeça O Coulson Do agente da Shield Mitchell Que era o prefeito Foi morto E Savate Savate Os três São nomes De policiais E políticos De Gotham São referências As HQs Mas o que realmente Me deixou muito curioso Em relação Ao pai do Bruce Será que o Thomas Wayne Tinha algo a ver Com corrupção E essa ponta Chegou pro Bruce Porque não parece Faz tanto sentido Só que isso Pode ir de encontro Com algo Do primeiro trailer A mesma voz Que eu acredito Sobre charada Confronto o Bruce De novo No final Do primeiro trailer E essa voz Diz assim Agora você faz parte Dis O Bruce Pergunta como Ele vira e fala Você virá E se você virá Significa que ele vai Sofrer as consequências De algo Que ele ainda não tem Ciência Então sei lá Talvez ele possa Estar inserido Em algo maior Do que ele Mesmo no momento Algo que envolva Sei lá Coche das Crujas Talvez Não sei Talvez eu possa Estar viajando muito Mas Que o Thomas Wayne Deve ter um pezinho Na madunça Com certeza ele deve ter Mesmo que seja indireto Mesmo que sei lá Ele seja dono De uma empresa E isso possa ter causado Algo catastrófico Pro charada Enfim Com certeza A conta de algo Do passado Que o Thomas Wayne Vai chegar pro Bruce Voltando aos nomes Relacionados a política E a polícia Nós temos aí Colson Que é o Gil Colson Ele é o promotor De Gotham Ele vai ser interpretado Pelo Peter Saizgaard Tem o Peter Savate O Savate Está escrito ali Ou Savage Não sei Ele era o comissário Da polícia Da cidade Talvez ele tenha sido morto Já E o Gordon Tenha assumido E Mitchell É o prefeito Que foi morto Pelo Charadovski Olha esse pinguim Olha esse pinguim Mano Se não render O Oscar De melhor maquiagem Pra equipe Pro Colin Farrell Pra porra toda Tá de sacanagem Vai ser muito roubado A gente já está Na cena Que provavelmente Deve ser um clube Na balada Que é do pinguim Porque a própria Zoe Kravitz Ela disse Que a personagem dela Trabalha Em um clube Na balada Que é dos Dinos mafiosos E do pinguim Então deve ser Onde o Batman Vai confrontar O pinguimzão Na massa Que mano Provavelmente Vai proporcionar Uma das melhores Sequências de ação Do mundo O Batman salta Mano Essa cena do corredor É sensacional Meu Deus É muito preparo Mano O cara Sem medo Contra dois caras Os caras armados Metralhando ele E ele Massacrou os caras Nessa cena Aqui na torre Se o editor Passar bem devagar Dá pra ver Os policiais Perseguindo alguém Que provavelmente É o Batman Porque a gente vê Alguém saltando Em direção Ao chão O que Mais uma vez Me leva a me Indagar O porquê Disso Porque no primeiro filme É visível Que eles tem uma relação De respeito Com o menino Apesar de não ser Maravilhosa Que provavelmente O Gordon Era o único amigo dele Que o Batman Vai passando Pelos policiais E vai conversar Com o Gordon Sobre o assassinato Os policiais Dão aquele olhar De desconfiança Pro Bruce Inclusive Acho que esse foi O maior choque Do primeiro trailer Que o Batman Coexistindo com a polícia Trabalhando junto É muito estranho Mano Essa cena É do caralho O Batman Descendo o pau No vagabundo E a Selina Atrás Preocupada Se para Tá chorando Mano Essa pequena sequência É incrível Ela evidencia O quão raivoso O Bruce está E uma coisa Muito importante Que é o papel A função da Selina Ela deve ter o arco próprio Na trama Com certeza Mas parece Que ela talvez Também funcione Como um tipo De bússola moral Para o Batman Para ele não passar Do seu limite Porque ela ficou Muito assustada Com o modo Violento Do Bruce Tratar O bandido Mano Então talvez Ela seja o contraponto Aí Do Bruce Do Batman Mesmo ela sendo Uma criminosa A gente sabe Olha as costas Do menino Petson Fibrada Pai Tá Como o menino Você é louco Menino é Body Beauty Porra É outro Veio maravilhoso Essa cena aqui Eu não sei Se isso é No esgoto Numa Caterna Sei que Provavelmente Ele deve estar Enflitando aquela Gangue Do cara Que ele espancou No primeiro trailer Essa parte Foi muito gostosa Simplesmente O pinguizão Fugiu Do Batman Ele jura Que pegou O Batman Jura Que derrubou O carro dele Só que não Ele mexeu Com o cara errado Pinguizão Capotado O cara Vindo Tranquilo Sabe O fogo de fundo Todo o contraste Ele calma Agora Ele raivoso No início Mano Muito foda Muito foda Matthew Reeves Minha casa é sua Minha família é sua Pelo amor de Deus Eu tô 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 em choque Cara Baseado Tudo que eu vi aqui E também Pelo fato De ter uma série Focado Na polícia de Gotham E na sua corrupção Então Eu creio Que o Charada Ele deve ser Aquele tipo de vilão Que ele se forma A partir da opressão Da opressão De pessoas maiores E quando ele tem a percepção Que ele pode causar Instalar o caos Que ele tem um talento Pra alguma coisa maior Eu creio Que ele vai passar O Serol Em geral Em geral Porque ele tá bem Psicopata Pelo que esses trilhos Aparentam Ele vai matar Geral Matt Reeves Falou que esse filme Vai ter um tom De trigger psicológico Só pela fotografia Dos trilhos Você já percebe Que o filme Vai ser mais escuro É um ambiente Bem noir E cara É o Batman Detetivesco A gente sente falta Desse detetive Né Nos cinemas Não é só O cara Que resolve Um Batman Na Giver Da vida Que é o Popular preparo Que a gente diz Que a gente vinca Mas falta Essa coisa De detetive E principalmente Por acompanhar O início da carreira Né Dessa jornada dele A gente tá muito Acostumado A duas coisas A origem dele A gente tá cansado De ver A gente tá cansado De saber A pessoa já nasce Sabendo como Bruce Wayne surgiu Como o Batman surgiu Enfim Acho que isso Não tem necessidade Eu espero muito Que esse filme Não tenha E a gente tá cansado De saber já Como o Batman Tem a capacidade De salvar o dia E salvar o mundo Então enfim Contar o início Da história dele A origem dele Que é algo Que a série Gotham Deveria ter feito Como a estria Não fez Enfim Vai ser muito legal Vai ser muito interessante E falando em fãs Caso você também Seja um fã Como eu Minhas HQs Aqui Baixo Bonado Terra 1 Bom dia das bruxas Parte 1 Bom dia das bruxas Parte 2 Morte de família Bom Se você quer acompanhar Se você gosta de ler Algumas HQs Que influenciaram Esse filme Ou que também Possam vir a influenciar Esse filme Eu vou listar aqui Para vocês Algumas HQs Que devem te ajudar É o pessoal Do The Batman Brasil Salve The Batman Tamo junto Vou dar uma lida Para vocês Nas HQs Que o editor vai deixar aí Bom Primeiro de tudo Batman Ano 1 Batman Shaman Apesar do Reeves Afirmar que o Batman Está no seu segundo ano Como vigilante É sempre bom saber A origem do personagem E essas duas HQs Elas são essenciais Para você saber A origem do mesmo 2 O Long Dia das Bruxas Esta venejura Aqui Oi Marisa H Bom Reeves afirmou Que um lado mais vigilante Do Batman Estará no filme E essa é uma das melhores Histórias Que mostra esse lado Do Bruce Certo 3 Batman Vitória Sombria Bom Ele não é necessariamente Uma inspiração Para o filme Mas é a continuação Do Long Dia das Bruxas E é um dos quadrinhos Favoritos do Reeves E é nessa HQ Que o Dick Grayson O primeiro homem É introduzido Só pelo fato De ser a HQ Preferida do Matthew Reeves Merece sua atenção 4 Batman Ego Bem interessante Esse HQ Inclusive Não poderia deixar Essa de fora Porque o Reeves citou Que esse quadrinho Foi a principal Inspiração Para o filme The Batman Na trama Bruce Wayne Confronta o Batman Os dois discutem Sobre quem ele é Qual o seu propósito E quais métodos Para acabar com o crime Provavelmente Esse dilema Deve ser constante Na trama de The Batman Sem que pode Sentir muito isso Até por conta Dos trailers Batman Terra 1 Vol. 1 e 2 Eu tenho aqui o vol. 1 Vem, vol. 1, vem cá Vem, vem, vem 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 E é nóis